Doutora Andréia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Solange, boa tarde a todos os telespectadores, tudo bem, tudo excelente. E hoje qual vai ser o nosso tema? Bom, tendo em vista Solange que hoje em dia a maioria das pessoas se encontram em uma situação muito complicada diante do crédito que elas precisam retirar de bancos, empréstimos, esse tipo de situação. Eu preparei hoje aqui para toda a população, para que vocês sejam orientados do que é devido, o que pode ser cobrado nesse tipo de contrato e o que não pode ser, o que é abusivo. Porque na realidade, né doutora, muitas vezes nós aí querendo fazer um empréstimo acaba ficando tão ansioso que acaba não lendo todas as causas certinho que tem no contrato. Não acontece muito isso? Sim. Na verdade, gente, eu tenho que orientar vocês o seguinte. Nós sabemos que nós somos consumidores nesse tipo de relação, tá? Todo contrato de empréstimo, seja de dinheiro, seja de financiamento de veículos, o próprio cheque especial, o cartão de crédito, são contratos nos quais o banco, a instituição financeira, é a parte que está cedendo o crédito e nós estamos retirando o dinheiro. Todo mundo usa o termo empréstimo, tá? Mas no direito, o empréstimo é a título gratuito. E o banco está cedendo o crédito, porque o banco, gente, ele não empresta nada de graça pra ninguém, né Solange? Então tá. Então veja bem, os contratos, o que é um contrato? Você sabe, Solange, o que é um contrato? O que seria um contrato? É um acordo de vontades, bilateral, tá? Quando é uma vontade só de uma parte, é uma obrigação. Agora, quando as duas partes pactuam algo, isso se chama contrato, tá? No direito brasileiro, ele segue vários princípios, principalmente o do pacto assunta servante, que o que é? Você, se você combinar comigo e assinar um contrato, ele faz lei entre as partes. Então vamos lá, ele tem validade, tá gente? Ele tem. Agora, o consumidor, Solange, quando ele tá numa situação financeira difícil, o que acontece? Ele assina. Porque o que é o consumidor? Não é a parte mais frágil na relação? É a parte hipossuficiente, ele precisa do dinheiro. Então, naquele momento de dificuldade, ele assina. Então assim, não tem um advogado ali que tá pegando o contrato junto com ele, que tá lendo todas as cláusulas, que tá orientando. Não, ele precisa do quê? Do empréstimo. Ele precisa do quê? Do dinheiro. Então o que ele faz? Ele se sujeita a todas as cláusulas, às vezes sem ler. Você entendeu? E o que que acontece? Aquilo que era a solução pra ele, acaba virando o verdadeiro problema da vida dele. E assim, nós vemos excelentes empresários, pessoas de poder aquisitivo acentuado, acabarem estar devendo, né? Entrando no termo vulgar, digamos assim, que é a bola de neve de juros, né? E é um juro composto um sobre o outro, e a pessoa no fim não consegue sair da dívida, né? Acabar tendo que dispor do próprio patrimônio, tá? E às vezes sem pagar a própria dívida. Você já ouviu falar? Que muitas vezes você mesmo pagando a dívida, os juros, ele triplica, quadriplica, né? Então eu quis assim, com carinho, trazer pra vocês o que que é possível, tá? Então vamos lá. Num contrato bancário, gente, o que ocorre é o seguinte. Tem o contrato bancário normal, que você contrata e paga os juros remuneratórios. O que que são os juros remuneratórios? É uma remuneração pra instituição financeira. Aqui ninguém é contra a instituição financeira. Aliás, é ela que gera empregos, é ela que gera créditos. Ela, nesse patamar, ela auxilia o consumidor quando? Quando ele pode pagar. Então quando é a remuneração do banco, por isso que são chamados juros remuneratórios ou compensatórios. Por quê? Se a instituição, ela te oferece um crédito, ela tem que receber por isso, você concorda? Ela não pode, ela também exerce essa atividade. Então se ela te fornece o crédito, ela tem que receber pelo crédito. Então esses são os juros remuneratórios. Eles podem ser de forma simples ou de forma composta. O juros sobre juros é o anatocismo. É uma prática proibida, tá? Mas na maioria dos contratos, Solange, é esse tipo de juros que você assina. É o juros sobre juros. É o anatocismo, tá? Então aí, se o empréstimo que porventura você fez, ele tiver juros sobre juros, tá? Ele é uma prática abusiva, certo? Eu vou fazer hoje um apanhado geral de todos os contratos. Eu não vou especificar um ou outro. Aí, se vocês quiserem, nós podemos nos programas fazer um de empréstimo, o outro de financiamento de veículos, tá? Porque todos esses tipos de contratos, cartão de crédito, cheque especial, todos esses admitem discussão na justiça. E se você não discutir na justiça, você vai estar pagando muito a mais do que você realmente emprestou ou recebeu do banco, tá? E vai estar sendo o alvo de uma injustiça. Mas o Poder Judiciário, ele pode coibir esse abuso. Só que você tem que provocar, tá? Se você não provocar o Poder Judiciário, ele não vai bater na tua porta e dizer, você pagou X de juros, tá? Você vai perder esse valor. E ganhando a causa, quando ela é julgada procedente, Solange, você recebe de volta o que você pagou a mais, tá? Então, todo mundo que chega me pergunta, Andréia, você acha que eu, doutora, eu devo parar de pagar? Eu deixo a conta estourar? Então, existem duas possibilidades, tá? Se você parar de pagar, primeiro, o seu nome vai ser negativado, tá? E o seu patrimônio pode responder. Então, qual é a orientação? Você pode consignar em juízo aquilo que você tem que pagar. Você não vai pagar diretamente para o banco. Não. Você vai depositar em juízo aquilo que você deve. Enquanto você discute esse contrato, tá? Aí o banco, por sua vez, vai parar de receber, Solange. Ele está sem receber. E você está depositando em juízo, ele não pode prejudicar você, te negativar. Porque você está cumprindo a sua obrigação. Mas ele não está recebendo. Isso vai forçar o banco a fazer o que com você? Um acordo. E é onde a maioria das pessoas que tem esse tipo de problema com os bancos, consegue uma negociação excepcional, tá? Então, eu já vi pessoas que tinham dívidas aí pagarem 20%, né? Tirarem 30%, 40% do valor dos juros num acordo, tá? Porque o acordo é o melhor para todo mundo. Só que se você não tomar uma atitude e continuar dependendo na sua conta, você vai pagar todo o valor do contrato, tá? E aí sim que você só vai poder discutir, tá? Então, quando você paga em dia, a situação é essa. Agora, o mais tradicional, o que é? Você não pagar, não é? Que o pessoal não consegue pagar. Por quê? Então, vamos lá. A estrutura de um contrato de bancário, né? O que pode ser cobrado, gente? Vocês sabem? Vocês sabem, Solange, que taxa que pode ser cobrada? O que pode ser cobrado? Gente, eu não tenho a mínima ideia. Então, pessoal, é o seguinte. Se você fez um financiamento bancário, pega lá a cópia do seu contrato e veja se tem as seguintes taxas, tá? Existem quatro possibilidades, tá? Os juros moratórios. O que é o juro moratório? O que é a mora? Quando você para de pagar, você entra em mora, tá? Os juros moratórios, eles podem ser cobrados. Por quê? É como se fosse uma cláusula penal. Como se fosse um castigo para punir aquele devedor que não paga em dia, tá? Então, ele fica em mora e tem que pagar o quê? Juros moratórios. A correção monetária também. O que é a correção monetária? É um índice que serve para adequar. Porque a inflação, então também o banco não pode ficar defasado naquilo que ele emprestou, tá? Ela pode ser de 1% ao mês, tá? Temos aí súmulas, três súmulas do STJ, que nós temos aí que priorizar para vocês nesse programa, que são as seguintes. A 30, a 472 e a 479. A 479, ela fala da possibilidade da cobrança de 1% ao mês, tá? A súmula 30 e a 472, elas falam o seguinte, a comissão de permanência, o que é comissão de permanência? O que é permanecer? É você está permanecendo devendo, não está? É como uma comissão, você tem que pagar para o banco uma comissão, tá? Só que os bancos, essa é a taxa que é o plus. Todos os bancos cobram acima do valor de todos os outros encargos. E eu não posso cobrar comissão de permanência, juros moratórios, correção monetária, eu não posso cobrar todos esses itens juntos, tá? Eu só posso cobrar a cláusula, essa cláusula de comissão de permanência, de uma vez, ou eu cobro ela, ou eu cobro os demais encargos, porque a súmula assim prevê, tá? É assim que a súmula prevê. Se o seu contrato, então, pessoal, vocês estiverem pagando juros moratórios, correção monetária e comissão de permanência, pode rever, tá? Pode rever que a sua causa tem grande êxito, tá? Muitas vezes, em primeira instância, temos situações que não são concedidas, a sustentação oral em tribunal e é revertida a situação. Em outras vezes, já em primeira instância, ganha, e o seguinte, o que você pagou a mais, você tem o direito de pedir em dobro, tá? Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, né? E as pessoas, qual que seria, então, a orientação? Antes de elas assumirem qualquer impresso, fazer qualquer, né, assinar qualquer contrato, procurar um advogado ou, não sei, pedir uma cópia antes para mostrar, qual deve ser o procedente? Toda vez que você assina algum contrato, Solange, você assume uma obrigação, tá? Tudo bem que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, o seu artigo 42 e temos outras exposições. A própria Constituição, Solange, ela fala do sistema financeiro, como devem ser as operações, estudo. Entretanto, eu oriento que você procure realmente um profissional habilitado para que ele possa te dizer isso é cabível, isso não é cabível. E digo mais ainda, se você entender que o seu contrato está abusivo, peça antes uma perícia contábil. Oh, eu faço, em todos os processos, temos que fazer isso, mesmo porque não podemos ajuizar uma lide sem saber o quanto do pedido. O que seria uma perícia contábil? Perícia contábil, Solange, é o seguinte, é um perito que ele tem a especialidade de fazer cálculos, porque todo contrato ele usa matemática financeira e o advogado ele tem a técnica jurídica, mas muitas vezes ele não tem a técnica contábil, ele não é um contador, ele não tem a presteza, a exatidão nos números, coisa que um contador vai poder ter. Então é aquela prova que eu falei antecipada no programa anterior, o artigo 381, se eu não me engano, do Código de Processo Civil, você pede a perícia, ali vai estar falando quanto você pagou a mais, quais são os índices proibidos, e você já tem o cálculo de quanto você pagou a mais e o que foi abusivo e o que foi justo. Você entendeu, Solange? Então, na realidade, é bom estar procurando um profissional. mas antes também de fazer o contrato, é muito bom pegar um profissional da área. É toda obrigação, ela, ela, se ela for pactuada, né, você tem que cumprir. Então, se você não quiser ter problemas depois, né, é interessante você consultar o seu advogado ou se você não tiver um advogado, consultar a defensoria pública, se você não tem condições, porque não é toda pessoa que tem condição de arcar com um profissional. né, então ele pode procurar a defensoria. Dois dias de barato sai caro. É, eu vou ser sincera com você. As pessoas têm que se orientar, tá? Às vezes as pessoas têm preguiça de ir atrás dos seus direitos. E nós temos direitos como consumidores, Solange, temos muitos direitos, só que nós não usamos. Por isso que os bancos estão cada vez mais se enriquecendo, né? Foram, o banco, tem um banco aí que eu tenho, o Ciência, ele fez empréstimos e só nem 10% dos consumidores entraram em juízo, então os outros perderam. Quem entrou em juízo e revisou o contrato, teve o dinheiro de volta, foi feito justiça. Quem não procurou o judiciário perdeu o que pagou. Então fica a dica aí pra você, ó, antes de ensinar qualquer contrato, procura um profissional da área, procura a defensoria e outra coisa. Se você tiver aqui, ó, uuuh, né, enforcado aí com algum empréstimo que você fez, tem que fazer revisão. É uma orientação, é uma possibilidade, né? Nós não estamos aqui incentivando ninguém a fazer uma ação. mas se você quer revisar aquilo que você pagou e ver se é justo ou não, esse seria o meio adequado, certo, Solange? Gente, ela falou demais, né? Deu bastante dica pra você. Agora eu quero que você experimenta com a aliada e eu aqui o suco detox. Maravilhoso. Bom, né? Parabéns, Café Mundo. Suco detox e com a aliada, gente, maravilhoso aqui do Café Mundo. Então, gente, ó, se você tiver alguma dúvida, manda pergunta pra nós que a doutora Andréia responde. Porque nesse quadro é você pergunta e a doutora Andréia informa. e a doutora Andréia responde.